Fala pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo aqui de estudos no mini índice no dólar. Começar aqui com o mini índice, em especial aqui eu deixei marcados os pontos que a gente estava trabalhando hoje para confirmar esse alvo nosso durante o pregão, que ele chegou aqui no final, aqui nesse ponto, eu estava fazendo, eu fiz o vídeo de rotina do trader, inclusive durante o movimento que eu mencionei isso aí, vou colocar no canal depois aí, já passei para o pessoal lá, e o que a gente teve aqui, o preço deu essa acumulada aqui, e a gente teve uma entrada aqui, a gente teve uma entrada aqui, com a opção de sair aqui, ou igual eu falei com o pessoal na sala, a gente podia ter deixado aqui protegido, ou sem perder nada aqui, no zero a zero, para você deixar o preço rolar, você daí logicamente assumiria ficar sem nada, ou ganhar todo o movimento. Se você aceita sempre o stop, no ponto que tem que ser feito, ser colocado, você corre o risco, o risco de ganhar tudo, ou tomar um stop curto, ou nesse caso aqui, se você ainda está entrando na sala, e está meio apreensivo ainda com os movimentos, entenda-se que o preço, para ele te dar o seu dinheiro, para te dar o seu trade legal, ele demora um pouquinho, então esse trade aqui foi maravilhoso, tá, para dar esse alvo inteiro ao final do dia, tá. Outro trade bem legal que a gente fez, a gente fez esse trade inteiro, a gente fez esse trade inteiro, então pessoal, na abertura aqui, a gente também conseguiu fazer um trade de venda aqui, né, ele deu uma compra e uma venda, né, ele deu uma compra aqui, deu uma testada e deu uma venda legal, é um trade rápido, a abertura a gente tem que se especializar aí para fazer ela, e logo aqui, a gente tinha um stop barato aqui, barato assim, pela proporção do alvo que a gente tinha, que era um trade com alvo aqui, nessa ponta aqui, então era um stop barato para o primeiro trade do dia, tá, quem não pegou a abertura, tá, esse trade aqui também foi bem legal de rompimento, tá, e na sequência, o melhor trade do dia, eu acredito que foi esse aqui, o melhor trade do dia para a galera, e foi esse aqui, ó, o melhor trade do dia aí, pô, que o pessoal conseguiu pegar e finalizar aí com bastante pontuação, 500 pontos, tá, e a gente pega inteira, a gente dá aquela frisada aí do pessoal, é, tentar segurar a operação junto com a gente, vamos segurando, vamos fazendo, tá, para ganhar o que? A paciência operacional, o mais difícil aí é, além de técnicas, estratégias e tudo mais, entender os conceitos, é segurar o trade no, é, nessa paciência aí, né, porque, às vezes, muitas das pessoas, é, ainda não tem os conceitos bem informados, não tem estratégias, é, bem definidas na cabeça, e não consegue dar sequência a um trade legal, tá, eu vou dar mais uma apimentada na sala agora, tá, é, o pessoal tá numa fase aí de pandemia, é uma fase muito difícil, fase difícil para muita gente, muita gente entrando aí no IAD, e eu vou dar uma, a gente vai dar uma, quero dar uma ajudada maior aí para vocês aí, tá, para a gente acelerar mesmo o processo aí de todo mundo, tá bom? Aqui, o que que a gente tem amanhã aqui, para o mini índice? O que eu vejo aqui para o mini índice, é a seguinte situação aqui, ó, o preço, ele pode abrir, tá, abrir, vir testar esse ponto aqui, tá, trabalhar aqui, pode vir buscar esse ponto, lateralizar aqui, é, e vir buscar abaixo, esse ponto aqui, dá o alvo aqui, e até um pouquinho mais também, às vezes ele pode vir até um pouco mais, ele pode abrir aqui, ó, e testar esse ponto, ou abrir já nesse ponto aqui, tá, testar nesse ponto, cair aqui, continuar caindo um pouco mais, e voltar nesse meio aqui, ó, tá, ele pode trabalhar desse jeito aqui, tá, se ele continuar a tendência de baixo, abaixo, após o rompimento desse ponto, a gente vai com ele, tá, se ele continuar a tendência de baixo, senão a gente vai ficar, é, aguardando ele sair dessa consolidação, a gente aguarda ele sair dessa consolidação, esse ponto aqui, essa região aqui é de consolidação, tá, então a gente espera ver se ele, se ele vai consolidar aqui, sair, romper para ir a máxima, ou, é, de repente romper esse ponto, romper fundo e, e, e dá uma, dá uma queda aqui, tá, dá uma queda aqui, vim buscar esse ponto aqui, ó, tá, daí a gente vai durante o pregão, vai, vai ver o que que ele vai definir nessa acumulação aqui, tá, se ele só vai testar e descer, ou se ele vai testar aqui e ficar acumulando aqui nessa região, tá, e de repente, é, às vezes até buscar uma alta aí, tá, tá acumulado, a partir desse ponto aqui a gente faz compra, né, a gente tenta fazer compra, a partir desse ponto aqui é venda, stop barato, tá, tem que, tem que stopar logo, porque aí é indefinição, tá, não é, não é, não é compra de, de, de confirmação, tá bom, e é isso aí no mini índice, vamos dar uma olhada aqui no dólar, antes de mais nada aqui, pessoal, só para eu não esquecer aqui, para vocês entrarem aí no, no EAD, é só entrar aqui, ó, www.shake3.com.br, do EADB3 aqui, tá, só clicar aí, a gente, vocês entram no, no EAD aí, tá, e acompanha com a gente as aulas ao vivo, todos os dias, tá, e assim vocês conseguem acelerar o processo de aprendizado, ajuste aí, operacional, estratégia, planejamento, tá bom, só entrar aqui, tranquilo, tá bom, é, outra coisa, para assistir os vídeos aí, mais uma vez, que entra muita, muita gente nova, né, é, entra aí no, no, no grupo, vou deixar o link na descrição, e, inscreva-se no canal, porque é só para inscritos, os vídeos são liberados só para inscritos, às vezes você nos inscreve, nos inscreve, e aí você não consegue ver os vídeos aí, importantes aí, tá bom, então é isso aí, pessoal, vamos continuar aqui no dólar, o que a gente tem no dólar aqui, no dólar tem a seguinte situação aqui, ó, tá, o preço ainda pode trabalhar um pouquinho aqui, tá, trabalhar um pouquinho aqui, cair aqui, buscar essa região aqui, se ele de repente vir aqui, ele vai ficar uma lateralizaçãozinha, aqui ou aqui, tá, uma lateralizaçãozinha aqui, se ele continuar na alta aqui, se ele continuar na alta, ele às vezes testa nesse ponto, não rompe mais nada abaixo, nem testa mais nada abaixo, tá, e, ele volta a buscar uma alta aqui, ó, ele volta a buscar uma, uma alta aqui, tenta vir, rompendo esse ponto aqui é compra, né, rompendo esse ponto que a gente vai comprar, tentar buscar uma alta aqui, ele pode oscilar até essa metade aqui, e voltar de novo aqui nessa região aqui, tá, e a gente vai aguardar aqui, se ele romper esse ponto é venda, romper esse ponto aqui, e a gente tenta vir na vendida aqui, espera a confirmação, tenta vir buscar, buscar uma venda aqui, tá, tem alvos aí embaixo, tem um alvo aqui embaixo, tá, e a gente tenta buscar a venda aqui, aqui ele pode segurar um pouco, voltar, voltar aqui, ó, e depois a gente vem com ele, tá, se ele conseguir sair dessa região aqui, tá, pode ser que ele fique lateral, pra quem não, pra quem às vezes não observa aqui, é como se fosse um canal aqui, tá, pessoal, com uma zoninha de proteção ali em cima, ó, é como se fosse um canal aqui que ele fez aqui, né, onde ele pode, onde ele pode trabalhar aqui, ó, tá, ou buscar um pouco na alta aqui, tá, trabalhar aqui, sair fora aqui, né, fazer alguma coisa nesse sentido, ou nesse ponto aqui ele volta a buscar alta aí, tá, alguma coisa assim, tá, e aqui, confirmação de baixo, beleza? Beleza? Hoje foi bem legal no dólar também, tá, muito legal no dólar hoje, ou, principalmente essa parte aqui, ó, dessa venda aqui, ó, essa parte dessa venda, ele dá a última puxada e, tá, e vem de uma vez aqui, quem tá preparado, pega essa compra tranquilamente, tá, quem tá preparado, pega essa compra tranquilamente, e essa venda é bem legal, no resto aqui a pessoa fica meio confusa, mas a gente também mostrou pro pessoal aqui, essa, essa parte dessa compra aqui, né, que ele pode vir buscar esse ponto, a gente faz o trade bem legal aqui, o mais é, fim do, fim do pregão aí, mas o trade legal estaria aqui, né, beleza, pessoal? Deixa o like aí, vamos estudar, vamos pra cima, e até a próxima aí, daqui a pouco eu solto aí o vídeo pra vocês do, da rotina do trader, um abraço! Tchau! 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 Tchau!